Olá, vamos ouvir histórias? Sábio será e certamente longe vai Era um sítio, nesse sítio morava um casal de idosos Este casal vivia a lidar com os bichos da fazenda No entanto, enfrentavam um problema, um rato Um rato invadia a casa todas as noites, a casa da fazenda Eles não sabiam por onde o rato entrava Mas o fato é que deixava sujeira por toda parte, mau cheiro Isso sem falar que o rato ruia os armários, as coisas, as comidas da dispensa Já cansados de ter que lidar com aquele bicho O velho foi até o centro e trouxe de lá uma ratoeira Quando o rato viu que aquela ratoeira tinha sido instalada no interior da casa Com um pedacinho suculento de queijo O rato ficou desesperado, nervoso Afinal, ele não ia resistir Aquele cheirinho o estava tentando Ele estava tentando ser forte Mas não ia resistir muito tempo Resolveu pedir ajuda para que algum animal mais forte que ele Tirasse aquela ratoeira de lá Correu até o galinheiro e disse Mano galinha, mano galinha Me ajude, por favor O casal lá da casa da fazenda Comprou uma ratoeira Eu vou morrer A galinha nem olhou para o rato Continuou ciscando Bicando as suas minhocas E disse Eu não tenho nada a ver com isso Sinto muito O rato correu, correu, correu E foi pedir ajuda ao porco Porco, por favor Compraram uma ratoeira Veja bem Eu vou cair nessa Não consigo resistir Aquele cheirinho de queijo Correu E eu lá tenho medo de ratoeira Mas eu tenho Me ajude Tire essa ratoeira de lá O senhor é mais forte que eu, seu porco Correu Não posso Agora estou tomando meu banho de lama Estou muito ocupado me cuidando Para cuidar dos seus problemas Correu Ai O ratinho correu, correu, correu E foi até a dona vaca Dona vaca Veja bem A senhora É um misto tão querido Bondoso Na Índia É cultuado E tudo mais Dona vaca Sei que a senhora tem um bom coração Me ajuda Tira por favor A ratoeira Lá da casa Daqueles idosos Eles Eles vão me matar Por favor Eu não tenho força De arrastar aquela ratoeira de lá Sentindo aquele cheirinho de queijo A dona vaca Por favor A dona vaca Parou de pastar Olhou Pro rato E pensou Depois falou Hum Em toda a sua sabedoria bovina Hum Não é problema meu Hum Por favor Dona vaca Veja bem A senhora É minha última esperança Hum Não Não posso Tô cansada Tenho mais o que fazer Tenho que pastar E ruminar E ficar aqui Pelo campo Não posso Hum O rato foi desolado Pra casa Seguindo o trilho Chegando lá Na sua toca No corão Da casa Da fazenda O rato teve uma noite Terrível Triste Com fome Pensando em ir até lá Com medo De ser pego Pela ratoeira Achando que mais Mais cedo ou mais tarde Seu fim Chegaria E bateria A sua porta Mas o que o rato Não esperava E ninguém mais Na fazenda É que lá Naquela mesma madrugada Enquanto o rato Estava lá no porão Se contorcendo Em pensamentos A ratoeira Pláquete Fosse acionada A velhinha O velhinho O velhinho já desceu As escadas Procurou a luz Acendeu E viu a cena Era uma serpente O rabo Estava preso Na ratoeira A serpente Tinha passado Por ali A ratoeira Se fechou E pronto Ela ficou presa A mulher Quando se aproximou Foi picada A serpente Era muito venenosa A mulher Estava muito doente Ali Caída no chão O velho Deu um jeito Na serpente Na ratoeira Arrastou A mulher ligeiro Levou pro quarto Cuidou dela Mas Ela tava Muito mal E pra quem Tá muito doente Nada melhor Do que com todos Os remédios Uma boa Canjinha De galinha O velho Foi até o galinheiro Procurou Aquela galinha Aquela Que tinha dito Que o problema Não era dela Matou a bichinha E fez uma canja Gostosa Suculenta Que a velhinha Comeu Não demorou muito As pessoas Começaram a saber Da história E foram visitando A velhinha Ai O velho Preocupado Precisava Dar comida Pra aquela gente Que tinha vindo De longe E ia embora Só De a tardezinha Foi até o chiqueiro E carneou o porco Aquele Que tava tomando Banho de lama E disse que não podia Resolver o problema Do rato Do rato E que o problema Não era dele Pois é Agora era O porco foi carneado Virou carne de porco Na panela Todo mundo comeu E lambeu os beiços A velhinha não resistiu Picada de cobra É complicado Mesmo com toda a medicação Os remédios Que o médico Tinha prescrito A velhinha não resistiu O veneno da cobra Tinha sido forte Da tal Da serpente A velhinha morreu E no velório Como era bem No interior Tinha gente Que veio de tudo Que era canto Gente que veio Pra pousar Pra dormir Depois do velório Ficaram ali Com o velhinho Consolando Ajudando ele Cuidando das coisas E tudo mais No enterro As pessoas Já estavam com fome E pra alimentar Todo aquele povo Que tinha vindo Pros funerais E tudo mais A vaca Foi pro espeto O rato acompanhou Tudo aquilo De longe E de toda essa história Tirou Uma lição Que agora Eu conto Pra vocês Numa fazenda O problema De um É o problema De todos Tchau 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 Obrigado.